Música Bom, eu agradeço imensamente o convite, Evaldo, enquanto a gente faz o ajuste aqui, para falar sobre esse assunto, que me empolga muito. Eu costumo falar de vez em quando em várias plateias fora, e o que me realmente deixa orgulhoso é de falar sobre a agricultura brasileira. Bom, me foi pedido que falasse sobre esse assunto, e o título que foi dado era nove, e depois que eu li mais alguma coisa, parece que passou para nove e meio. Então, a gente vai tentar abordar esse assunto dentro desses temas. Eu vou mostrar para vocês o quanto a agricultura é importante para o Brasil, o que a gente já fez, quais são os nossos desafios para poder atender essa demanda. Bom, muitos de vocês já devem ter lido a Carta de Paris, e nela é mencionado a questão relacionada a ter que manter segurança alimentar, e, para isso, quais são os nossos grandes desafios. Nós temos que ter desenvolvimento sustentável, mas, ao mesmo tempo, não comprometer a produção de alimentos. E, numa rodada de negociação que houve no Peru e depois em Paris, em Lima e Paris, foram propostas várias ações. Dessas ações que estão descritas aí com foco na agricultura, eu vou abordar alguns assuntos que estão estreitamente ligados a essas quatro que estão marcadas em verde. A questão de fixação de carbono, a questão de produção para pequenos agricultores, questões ligadas à produção de carne com baixa emissão, muitos dos colegas vão falar, e também a questão de evitar perdas na agricultura. Bom, então, o nosso cenário é esse. Nós temos um grande desafio, que é produzir alimentos para uma população que cada vez mais cresce, e o Brasil é parte importante da solução deste problema. Vamos mostrar o que o Brasil fez nesse sentido. Bom, o que é o Brasil? Muitos de vocês, os colegas que vieram de fora, conhecem o Brasil pelo futebol. O futebol seria o quinto F aí nessa história, mas, depois do 7 a 1 da Alemanha, a gente prefere garantir os quatro Fs. O Brasil tem sido realmente reconhecido fora, como o país dos quatro Fs, e as nossas conquistas têm sido destacadas em uma série de documentos. A importância dessa produção agrícola para o Brasil está muito clara nesse slide que a gente apresenta aqui. A evolução de exportações do Brasil como um todo, importações, e do setor agrícola. Eu selecionei cinco, quatro anos, para a gente ver qual é o balanço do agronegócio, do setor agrícola, e qual que é o share, qual que é a percentagem nas exportações. 46,2% foi o percentual do último ano. Isso realmente é impressionante. Certo? Quando a gente olha qual é a relevância de agricultura no mundo como um todo, em comércio mundial. O setor agrícola, a agricultura está ali em terceiro lugar. Quando a gente soma roupas e testes, a gente já perde apenas para o setor de energia. E como é que está a situação do Brasil quando a gente compara com os países do mundo inteiro? Bom, o bloco da União Europeia é colocado aqui em primeiro lugar, em segundo lugar os Estados Unidos, e em terceiro o Brasil. Se a gente for olhar de uma maneira mais refinada agora, quais são os grandes importadores e consumidores mundiais, e a gente selecionar os sete, o primeiro país de cada lado, o que a gente tem é o seguinte, a China é o primeiro importador, está lá como exportador, mas ele é o que mais gasta. Os Estados Unidos, que é o que mais exporta, é o segundo que mais gasta com comida. A Alemanha gasta muito, a gente também, a Holanda, certo? E a França. Bom, o único que salva nessa história que tem um resultado positivo em termos do que vende e o que compra, que não está nos grandes importadores, é o Brasil, certo? Então, isso tem progredido bastante, e isso é muito importante para a gente. E quando a gente pega dados mais recentes sobre a Organização Mundial do Comércio, e a gente, eu pensei dois anos aqui, o avanço do Brasil, de 2000 para 2014, 468% em termos de vendas, certo? Das cinco maiores populações mundiais, quatro, tirando os Estados Unidos, foram as que tiveram aumentos nas vendas. A única diferença é que a agricultura, para a gente, representa 40% das exportações. O único país que chega, na verdade, passa um pouco, é a Argentina. Então, esses dados são extremamente relevantes para mostrar a importância da agricultura para o Brasil. consolidando essa informação, olha os nossos avanços em termos de ganho de produto, certo? Isso são dados recentes, e só para mostrar para vocês, eu vou ressaltar apenas esse 3,8%, que é a previsão de declínio no nosso PIB desse ano, certo? As nossas culturas estão ganhando 3,8% de 2015 para 2016, enquanto o nosso PIB está caindo. Bom, então, o Brasil realmente sabe produzir. O que é o nosso país? Nosso país é um grande país tropical, que tem, infelizmente, problemas de fertilidade de solo. Então, a gente tem que investir mais, que é a nossa concorrência, para poder produzir. Só que a gente tem boas condições edáficas. E essas boas condições edáficas, significa que nós temos água, temos facilidade em termos de mecanização, e aí a gente consegue ser competitivo. Nós vamos ter que resolver os nossos problemas, por exemplo, como o problema de alta fixação de fósforo. Falando nisso, esse artigo acabou de sair na Nature, e ele comenta sobre a questão da nossa dependência de fósforo. Então, nós temos aqui um gráfico, onde é colocado o valor de agricultura e o consumo de fertilizantes fosfatados. Nós temos solos que retém muito fósforo. Então, quando a gente coloca fósforo no solo, metade vai para o solo e a outra metade fica para a planta. Então, eles traçaram cenários, por exemplo, comparando o Brasil com os Estados Unidos. Está crescendo a produção, está crescendo o nosso uso de fósforo. Os Estados Unidos cresceu e está começando a diminuir. Como que a gente estaria comparado com a União Europeia? A União Europeia já está diminuindo o uso de fósforo. E o cenário que eles colocam é o seguinte, o que vai acontecer com a gente? Para onde é que nós vamos? Será que nós vamos ter que continuar usando tanto fósforo assim para ter ganhos? Porque isso é, teoricamente, sustentável, já que essas reservas são limitadas. Mas a gente tem feito uma série de coisas na agricultura para melhorar essa eficiência. E a gente vai tentar mostrar isso para vocês. Apesar de que muitos fizeram, ainda muitos poderão fazer para melhorar essa eficiência. Certo? Bom, como é que é a questão de uso de terras no Brasil? Tudo que está em verde aqui são terras que têm floresta. E, na verdade, se a gente for olhar o Cerrado, por exemplo, o Cerrado ainda tem mais de 50% da sua área coberta por vegetação nativa. Uma outra maneira de olhar esses dados, esses dados, eventualmente, são questionados, mas isso é uma informação que a gente costuma mostrar para vocês. O que nós temos de terra ainda disponível para agricultura? Isso dá quase duas vezes a área da Espanha e metade da área do Cerrado. Mas o importante disso tudo é que nós temos muita área de pastagem que está degradada, que pode ser e deve ser colocada nesse processo de produção. Além disso, nós temos muita água disponível. Bom, falando em água disponível, o nosso desafio, então, é será que a gente está usando essa água? E, quando a gente olha as estatísticas de potencial de irrigação, o Brasil é o terceiro maior potencial. E quanto desse potencial está sendo explorado, a gente ainda tem muita coisa a fazer, em termos de melhorar a utilização de agricultura, de irrigação, melhor, dizendo, porque isso pode gerar ganhos de produtividade. Falando em ganho de produtividade, como que está a situação no Brasil frente aos nossos competidores? Bom, a gente é muito bom na soja, certo? Esses dados são relativamente antigos, o milho já está 20% mais do que isso, de produção. Embora a gente ainda esteja ganhando em produtividade, o importante é ressaltar que, nos últimos anos, os nossos crescimentos têm sido fantásticos. Isso são números chineses. Isso só acontece na agricultura. Bom, o que a gente fez na agricultura, então? Esse é um cenário da importância da agricultura no Brasil. A agricultura brasileira, o meu foco vai ser mais ligado a solo, que é a minha área, para ela poder realmente começar a produzir, nós tivemos que passar por uma série de pesquisas. E aqui eu mostro, eu trago para vocês um exemplo do que foi feito no cerrado. A gente tem que colocar nutriente para tudo, e depois trabalhar muito bem com manejo de matéria orgânica, senão a gente não consegue produzir. E aí eu vou fazer uma propaganda, esse é um artigo que a gente acabou de publicar, que conta a história da conquista desse cerrado, num trabalho feito com o professor Alfredo Lopes, que foi o pioneiro no primeiro levantamento de fertilidade feito no cerrado há 40 anos atrás. Então, o que era e o que nós temos hoje? E o que teve que ser feito para melhorar? Foi muita pesquisa envolvida nisso, a gente pode discutir mais à frente. Bom, por que eu estou enfatizando os cerrados? Porque o cerrado, em 1970, o cerrado produzia 5,26 milhões de toneladas de grão. E esses dados, cedidos pelo Dr. Roberto Alves, mostram que nós evoluímos cerca de 6,4% ao ano e chegamos a 44 milhões, certo? Isso já tem sido reconhecido em vários fóruns. E o potencial do cerrado é muito maior do que isso. Trabalhos já desenvolvidos, para lembrar, para a cerrada, mostram que a gente pode chegar a produção muito maior do que essa. Para poder desenvolver essa agricultura, nós tivemos que evoluir. Esse quadro aqui mostra valores negativos, mostra o quanto que a gente está minando o solo em termos de fertilizantes. Como é que é esse cenário mundialmente falando? Os países da face norte, a maior parte deles coloca mais fertilizantes e, eventualmente, até tem problema em termos de autofização. Na América do Sul, na África, em muitos países, em tempos passados, ocorreu exatamente o contrário. Então, esse pessoal começou a minar solo e aí isso não é sustentável. Mais recentemente, o que tem se observado na América do Sul, é que isso tem sido revertido. E mostrando um dado a esse respeito, no Brasil, o que a gente tem aqui é aumento de uso de fertilizantes, nitrogenado, fosfatado e potássico. E, coincidentemente, quando a gente teve o maior uso, foi quando o plantio direto avançou. Isso é muito importante, porque nutriente colocado em solo com alto teor de matéria orgânica, ele tem muito mais eficiência e ele dá mais resiliência para o solo. Certo? Bom, quais seriam as principais culturas? Eu acho que é interessante a gente mostrar esse cenário para vocês. As principais culturas que utilizam fertilizantes no Brasil são soja, milho e cana. A soja não usa fertilizantes nitrogenados. Em compensação, usa muito potássio. Por isso, o Brasil é o segundo maior consumidor de potássio do mundo. Certo? Agora, esse baixo uso de fertilizantes nitrogenados, será que é um problema? Nós vamos ver isso. E o que esse uso de fertilizantes proporcionou no Brasil em termos de ganho? A gente mostra nessa curva aqui uma evolução dos últimos 20, 20 e poucos anos de uso de fertilizantes, de produção e de aumento de área cultivada. É muito claro, a gente vê que os maiores ganhos foram proporcionados por ganhos de rendimentos e não por aumento de área. Isso é extremamente relevante e que tem feito com que a agricultura brasileira se torne cada vez mais sustentável. O que esses ganhos de produtividade resultaram? Esses dados são dados de 50 anos, de 1960 a 2010, e com esse ganho que nós tivemos para poder alimentar essa população crescente, etc., esse é o resultado. Se nós não tivéssemos tido esse ganho, a gente tinha que ter desmatado dois terços do cerrado. Como que esses ganhos podem ser vistos se a gente estiver falando de pecuária? No caso da pecuária, nesse mesmo período estudado, de 1960 a 2010, os ganhos observados foram esses. O que isso representou em termos de economia diária? 259 milhões de hectares. Isso é dois terços do bioma amazônico. Para mim, não existe maneira melhor de dizer que nós tivemos um ganho de sustentabilidade no processo. Certo? Uma outra maneira de enxergar esses dados, esses dados são mais recentes, já é da uma série histórica de 1970 a 2012, e são 16 culturas. Que terra que nós economizamos com essas 16 culturas por termos aumentado a nossa produtividade? De 70, 71, de 1,4 para 4,3. Essa é a quantidade de terra que nós economizamos pelo aumento de produtividade. O que significa isso? Bom, antes de falarmos, eu acho que o dado relevante aqui é o ganho maior foi depois da Rio 92. Eu costumo dizer que se tem algum setor que aprendeu a mensagem da Rio 92, esse setor foi a agricultura. Porque os ganhos de aumento de produtividade são incríveis a partir da Rio 92. O que significa 110 milhões de hectares? Para quem não tem ideia, eu tentei fazer um mapinha do estado do Amazonas, isso é 70% do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, na verdade, tem mais de 90% da sua área coberta por florestas. Então, os ganhos ambientais disso são inquestionáveis. Certo? Bom, a gente já conseguiu, então, mostrar que nós somos capazes de produzir de uma maneira sustentável, mas precisamos melhorar. E aí, os nossos desafios, além de melhorar a sustentabilidade, nós precisamos pensar agora em produzir alimentos com melhor qualidade. E aí, um desafio que a gente tem, inclusive, trabalhado na universidade, eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, quais são, então, os nossos desafios e as nossas oportunidades futuras? Alguns desafios são esses. Eu vou focar um pouco mais na área que a gente trabalha, mas manejar bem nutrientes e matéria orgânica, transferir essa informação para pequenos produtores que não têm acesso. Hoje de manhã foi falado da questão de importação de fertilizantes, é um tendão de aquiles, um gargalo nosso, melhorar a qualidade de alimentos e o desafio logístico que quase todo mundo conhece no seu dia a dia, não precisa ser só na agricultura. Então, vamos mostrar alguns dados. O primeiro deles é sobre o uso de calcário. Aqui nós temos barras de consumo de fertilizantes e de calcário e a relação. Toda vez que essa relação cai abaixo de um, a gente começa a ficar preocupado. Porque em um país que tem solos ácidos, que precisam ser melhorados, primeiro, acidez, para depois colocar fertilizante, não se admite que a gente use muito mais fertilizante do que calcário. E por que é importante colocar calcário? Porque é o primeiro passo para melhorarmos a eficiência de uso de fertilizante. E nós temos jazidas? Temos jazidas, temos potencial de produção e elas são distribuídas no Brasil inteiro. Então, nós precisamos colocar isso como uma pauta prioritária. Segundo ponto, será que nós estamos usando fertilizante nitrogenado de maneira correta e em doses que são apropriadas? Só já não precisa de fertilizante nitrogenado. Trigo, arroz, milho, cana, precisa. E as nossas doses, quando a gente vê a comparação, o Brasil está aqui, a gente só ganha da Argentina, pelo menos isso a gente está ganhando da Argentina. A gente não usa fertilizante nenhum. Então, as nossas doses são muito pequenas, certo? Embora a gente já esteja aumentando o uso de uma maneira geral. Mas vocês estão vendo, a gente não consegue produzir proteína se não melhorar o manejo de fertilizante nitrogenado. Eu, particularmente, creio que a gente pode melhorar muito ganho de produtividade em milho manejando nitrogênio de maneira mais correta. O nosso desafio, como que a gente vai colocar fertilizante nitrogenado sem começar a ter problemas de eventual contaminação de lençol freático? Bom, a gente já tem manejos que permitem isso. Vamos melhorar o sistema radicular. E uma peculiaridade dos nossos solos, aí a gente pode dizer que nesse caso deu sorte brasileiro, nós temos solos que têm carga positiva no subsolo. Então, a nossa possibilidade de ter problemas de lixiviação e de contaminação de águas subsuperficiais com nitrogênio na forma de nitrato é muito menor, certo? Continuando nesse cenário, como que se dá esse consumo de fertilizantes e de calcário? O nosso último dado que nós temos de censo é o censo de 2006 e aí nós colocamos aqui, olha o cenário das regiões norte e nordeste. Percentagem dos estados que usa calcário e fertilizante nitrogênio. É ali que estão grande parte dos pequenos produtores que precisam da informação de tecnificação. O cenário de uma maneira geral do Brasil é esse. 84% não usa calcário, diminui a eficiência de uso de fertilizante, 74% não usa fertilizante nitrogênio. Isso é 2006, melhorou um pouco? Vamos ver no próximo, mas não acredito muito. Agora, um cenário mais preocupante ainda é esse. Quase 80% do pessoal que representa a maior parte da área não tem assistência técnica. Então, isso é um grande problema que a gente precisa resolver no Brasil. E por que eu estou falando de assistência técnica? Existe uma lei para todo mundo que já estudou agronomia, que é a lei dos incrementos e decrescentes. Se você quer fazer alguma coisa, dar uma relação retorno, investimento grande, investe para quem está no começo da curva. Então, essa curva diz isso. Se a gente começar a investir para aquele pessoal que está produzindo pouco, para que eles produzam mais, o ganho vai ser muito grande. O problema é, eles vão armazenar onde? Vão transportar em qual estrada? Esse é o próximo passo. Certo? De qualquer forma, essa é uma estratégia daquelas que está sendo contemplada para resolver um dos grandes desafios para resolver um problema de fome e ainda assim manter a sustentabilidade dentro dos documentos da COP. Um outro desafio que está sendo mencionado é esse desafio 4 por mil ou 0,4%. O que quer dizer isso? Isso é um desafio que foi apresentado para produzir bem, assegurando qualidade de solo, certo? E a tentativa é, se nós conseguimos aumentar todo ano 0,4% de carbono, de estoque de carbono nos solos, a gente vai ter sustentabilidade e vamos ajudar a resolver o problema de mudanças climáticas garantindo produção de alimento. O que é esse número? Se a gente pegar um valor genérico de 80 toneladas de carbono armazenados em solos de cerrado, o que é 0,4% de 80 toneladas? 320 quilos de carbono todo ano. Será que é possível fazer? Eu vou mostrar algumas tecnologias para que a gente possa discutir isso mais à frente. Bom, como é que a gente faz para armazenar a matéria orgânica? Existem várias possibilidades, eu vou destacar três delas. plantio direto, integração e uso de fertilizantes. Por que uso de fertilizantes é importante? Em países de solo pobre, você não tira de onde não tem. Se você não der comida para o solo, o solo não dá comida para a planta, você não produz material orgânico. Agora, é muito importante, esse dado é extremamente relevante, porque ele mostra que os retornos de carbono produzidos sobre unidade de nitrogênio investida no solo são muito maiores se você deixar os resíduos da palhada sobre o solo. E aí é importante que a gente comece a pensar em fazer isso em sistemas mais conservacionistas. Quais são as doses normalmente recomendadas e os ganhos? Esse documento é um documento genérico, mas ele ressalta ganhos de 124 quilos em média para a América Latina, 220 para a Ásia e 264 para a África. Um desafio com relação a isso. nós temos aqui ganho financeiro e ganho de carbono sequestrado. Nós temos atividades que sequestram muito carbono, mas se elas não derem ganho financeiro, ninguém vai usar. Então, nós temos atividades que sequestram menos, mas que não ganham ganho financeiro. Eventualmente, essas que nós vamos ter que começar a investir. Então, esse cenário é bastante complexo e a gente tem conseguido, por exemplo, com integração lavoura-pecuária, que está nessa face aqui, ter esses ganhos altos e ainda proporcionar rendimentos adequados. Aí é que o pessoal vai começar a utilizar. Próximo desafio, segurança alimentar. E quando a gente fala de segurança alimentar, existe uma dimensão muito grande de várias coisas que precisam ser tratadas. Estabilidade, aceitação, segurança em si de aquilo que não deve ter, qualidade em termos do que é preciso colocar e a gente vai destacar um pouco mais o ponto qualidade. Agora, pergunta, como é que nós estamos? A gente vai discutir isso mais à frente. Por que que qualidade de alimento é importante? Essa é uma área que a gente tem trabalhado muito lá na universidade. Os trabalhos recentes têm mostrado que há possibilidade de decréscimo de valor nutricional de alimentos com aumento da concentração de CO2 atmosférica. Bom, esse trabalho mostrou, por exemplo, que o Federize pode ajudar a gente a resolver. O Federize vai mostrar que a genética faz com que a gente consiga manter esses ganhos. Então, essas mudanças climáticas vão alterar a qualidade do produto e a gente precisa pensar nisso mais à frente. Aliás, nós vamos trabalhar juntos, não é, Federize? E como é que está o cenário de segurança alimentar no Brasil? Esses dados são do The Economist que faz essa avaliação do índice de segurança alimentar ano a ano. Esse é do último ano. No último ano, eles avaliam três indicadores. O Brasil piorou demais em disponibilidade e melhorou em qualidade. Melhorou em qualidade, mas ainda disponibilidade de micronutriente é um problema. E no que diz respeito à disponibilidade de comida, olha o nosso gargalo. Infraestrutura na agricultura, particularmente infraestrutura de porto. E agora apareceu um negócio sério aqui, que é perda de alimento. Essa perda está muito relacionada com déficit de infraestrutura. Falando em infraestrutura, o nosso grande desafio é esse. Então, logística é um problema sério, leva a perdas de alimento em transporte, certo? E nós temos um longo caminho para resolver esse problema. Bom, esse longo caminho, por outro lado, é uma grande oportunidade, como vocês podem ver aqui nesse slide. Se tem gente que está com problema, outros estão achando oportunidade nisso, e esse porto que está sendo desenvolvido na região norte do Brasil, daqui a um tempo vai passar Santos, e aí eles pegaram um negócio que era um desafio e começaram a ganhar em cima disso. Oportunidades que nós temos são vários. Eu vou mencionar mais as questões ligadas à fixação de carbono. Bom, aí está o plantio direto, o nosso avanço de plantio direto no Brasil, e de novo, depois da Rio Mais 20, da Rio 92. Por que plantio direto é importante? Porque é uma atividade que fixa muito, que libera muito menos carbono para a atmosfera, isso são dados brasileiros, mostrando que a gente consegue emitir muito menos, certo? O problema é que se estiver em sistema de plantio direto, emite menos. Se você sair dele, você volta a emitir carbono rapidamente para a atmosfera. Então tem que manter os sistemas de plantio direto. Quais são os ganhos? Lembra daquele valor de 320 quilos que eu falei para vocês? Olha aqui, muito mais do que aquilo. Outras alternativas, sistema de integração laveiro-pecuária. São várias culturas sendo colocadas, isso é um sistema que está avançando bastante, o Alisson deve comentar sobre isso, ele é um fã disso. E quanto que isso fixa? De novo, olha os valores aqui embaixo. Então é uma fixação bem grande e nós podemos facilmente superar aquela meta de 4 por mil. Bom, para a gente terminar, nós vamos falar muito sobre comida e aqui existe uma série de slides sobre situações de ingestão de alimentos e de uso de recursos para a ingestão de alimentos. São seis cenários. nós temos gente que gasta um dólar por semana e gente que gasta 700 dólares. Apareceu aí vários desafios e várias oportunidades. O Brasil tem possibilidade de atender todos esses mercados. Agora tem gente que não tem comida básica. Vamos discutir isso mais à frente. E a gente, embora esteja falando de comida, existe todo um cenário que trata da bioeconomia. O que é a bioeconomia? Nós acostumamos que a agricultura era fornecedora de bens para os 4 Fs e mais fixação de carbono. Agora existe muito mais ligado a esse setor de bioeconomia. Então é um setor que avança muito, tem novos desenvolvimentos, mas ainda nós temos problemas antigos que precisam ser resolvidos. Dois slides para mostrar cenários futuros para o Brasil e aqui eu gostaria de enfatizar esse ponto. Quais são as projeções para o Brasil à frente? Nós vamos crescer a produção, mas um grande ponto que precisamos ressaltar, nós podemos usar 27% da área em segunda safra. O possível deve ser até maior que isso. Quem faz isso nos grandes competidores nossos? Ninguém. Então a gente ganha a área de segunda safra. E os dados, um pouco mais, não são tão recentes, mas são dados do Ministério da Agricultura, mostram o que a gente poderia estar produzindo. Na verdade, esse ano, pelo que eu estou vendo aí, vai fechar em 202 milhões de toneladas de grão. A gente pode produzir muito mais do que isso se a gente levar em consideração principalmente o que a gente conseguiu nos últimos anos. Certo? Bom, para terminar, eu vou fazer a propaganda que o Evaldo não fez. Viu, Evaldo? O pessoal discutiu isso aqui em Goiânia e eu sugiro que vocês acessem essa informação. Bom, pesquisa na agricultura. Meu slide é esse aqui agora. Quanto que o Brasil e os nossos competidores investem de recurso em pesquisa agrícola? Vale a pena ou não vale? Pelos números que eu mostrei, eu creio que vale. O Brasil não está aqui. Quem está aqui? Alemanha, Holanda, França, Estados Unidos. E aí, quem vai responder a pergunta? Será que vale a pena investir em ciência? Será que essa ciência dá retorno? O Federico vai poder responder essa pergunta para vocês. Se contar a ervilha, as ervilhas do Evaldo, vale a pena ou não? Bom, se for verdade que o bispo vai ser o próximo, que ele siga os passos do monge. E aí a gente, se Deus quiser, vai salvar o Brasil. A minha mensagem final é essa. Então, nós temos contribuído, certo? Nós ainda temos um punhado de desafios e a gente espera contribuir mais ainda. Essa figura, para quem não conhece, é uma bandeira do Brasil de 53 hectares que usa cevada no verde, canola no amarelo, tremoço no branco e triticale no azul. Isso foi feito no Paraná, 2013. Fantástico. Muito obrigado. 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 Obrigado.